A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate elas não para de dançar A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate elas não para de dançar Desce, sobe, vai no chão Hoje é só curtição Desce, sobe, vai no chão Hoje é só curtição Sai do chão Sai do chão, vai! A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate elas não para de dançar A festa começou, sem hora pra acabar Quando grava e bate elas não para de dançar Vai! Só curtição Vai! Vai! Só curtição Vai no chão Sai do chão Vai no chão Só curtição Sai do chão Vai! E aí